Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cordeiro e hoje eu quero dar uma dica extremamente importante para vocês na utilização do Neutrofer. É um produto pediátrico muito indicado para crianças, porém eu estou utilizando nas minhas floríferas e estou utilizando nas minhas frutíferas, está dando muito certo. Esse Neutrofer contém 30 ml, ele custa em torno de 25 a 30 reais, esses 30 ml você consegue fazer no mínimo 50 litros desse rico adubo para suas floríferas e para suas frutíferas. Por que eu estou falando isso? Eu utilizo 10 gotas, 10 gotas apenas em uma garrafa de 2 litros meus amigos, do Neutrofer e eu trago para as minhas plantas muitas nutrições, principalmente aí nutrição voltada para floríferas e frutíferas. Contém micronutrientes amigos, influencia na fixação do nutriogênio e é um catalisador da clorofila. Por isso que as minhas floríferas, por isso que as minhas frutíferas estão sempre produzindo frutos e estão extremamente verdes, ela deixa os troncos mais fortes e as raízes mais fortes. Se você está fazendo estaquia e utilizando esse produto 10 gotas em uma garrafa de 2 litros, você vai trazer muita nutrição, fortificação em raízes e consequentemente a sua planta no futuro vai estar extremamente maravilhosa. Antes de continuar esse vídeo meus amigos, eu peço para você clicar em se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like para ajudar nosso vídeo, nosso canal a se multiplicar ainda mais. Meus amigos, de forma sadia você vai usar apenas 10 gotas desse produto em uma garrafa de 2 litros meus amigos. Depois de utilizar em uma garrafa de 2 litros, 10 gotinhas, você vai fazer um furo na parte de cima da da garrafa e você vai aguar gradativamente o solo das suas frutíferas e das suas floríferas. Daniel, eu tenho algum risco de perder as minhas plantas? Não, nenhum. Eu uso o ano todo, inclusive no período de dormência das minhas plantas. O que seria isso? Seria no inverno. Não tenho nenhum problema com as minhas floríferas, não tenho problemas com as minhas frutíferas. Ela consegue se desenvolver muito bem, sempre dando floração e com certeza se tem algum conhecido que tem esse Neotrofé e você pode fazer um teste aí sensacional que você vai ganhar muito utilizando esse produto maravilhoso. Neotrofé, de forma consciente, sadia, você vai nutrir as suas plantas. Quem gostou desse vídeo, eu convido a clicar em se inscrever-se, ativar o sininho para nunca perder nossos vídeos e nossas notificações, deixar um like para ajudar o canal a se multiplicar ainda mais. Um abraço e fiquem com Deus.